E aí galera, vamos que vamos todos para mais um vídeo para você que é Vitória e que ela é o de verdade galera, estou muito feliz, hoje eu fiz uma live, caraca, muito bom, muito massa, foi muito bom, falei sobre a seleção brasileira, falei sobre o Vitória, obrigado por tudo mais uma vez, eu sou Américo Chamusca, presidente da Avalanche Rubro Negra do canal Avalanche Rubro Negra, tá bom? Então vamos que vamos, estamos que estamos, galera, resumo do dia hoje, tudo que aconteceu no dia hoje, hoje não tem muita notícia não, ontem que foi sub-17 eliminado, sub-15 na final, Um show de futebol entre Vasco e Vitória, hoje não tem muito não, hoje eu vou falar um pouquinho galera, sobre a Embaixada Rubro Negra, cadastra Embaixada e garante benefícios enquanto fortalece cada vez mais o leão, E mais uma maneira de apoiar os torcedores que moram fora de Salvador do nosso clube, é, nosso maior força vem de vocês, a partir de agora estaremos ainda mais fortes, é galera, a Embaixada aí para vocês se cadastrarem aí, viu, Para deixar a gente, a Embaixada mais forte, aí você chega lá, tem um e-mail, Embaixada, é, Embaixada, é, Embaixada, vou ver aqui rapidinho galera, Embaixada, arroba, c, vitória.com.br, Resolicite, isso é, regulamento de participação das Embaixadas Rubro Negras, então é isso aí, então chegue junto, para fazer as Embaixadas Rubro Negras, Ter um contato mais forte com você, que é vitória de verdade galera, então vamos que vamos, então, para o resumo do dia, Resumo do dia 16 do 10, hoje, resumo das atividades de quarta-feira, dia 16 do 10, 15 horas, reapresentação no CT Manuel Pontes Tanajura, exames de termografia no núcleo de saúde e performance, Aí vem, aí vem, atividade muscular na academia, antes das atividades no campo, atividades no campo, Bebeto Gama, aquecimento com exercício físico e joguinho, o grupo foi distribuído três quadras, cada um deles, com sete jogadores, Tiago Carpim, comandou a tática, treino tático, né, 11 e 11, um campo aberto, treino de saída de bola, marcação de saída de bola do adversário, Gabriel Santiago participou normalmente de todas as atividades com o grupo, e Patrick Calmon correu em torno do campo, Ao lado do zagueiro Edu, que sofreu um trauma na panturrilha, meu Deus do céu, isso, sério isso, O William Neypo cumpriu mais uma etapa da transição com o preparador Vinícius Franco, o grande Vinícius Franco, Esse foi o resumo do dia de hoje, é aquilo mesmo, não faltou nada, estamos se preparando firme e forte para vencer o Bragantino, Eu estava vendo aí, né, algumas reportagens do Sul, depois eu vou mostrar a vocês, já dando vitória com rebaixada, Depois a gente vai mostrar a vocês do Sul, que é aquela errão de garra, que né, 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 a gente não se entrega não, Deixe o último jogo do campeonato acabar e a gente já mostra a vocês do Sul, que não vamos cair não, ouça o que eu estou dizendo, É aí galera, a programação para amanhã, quinta-feira, 17 do 10, 15 horas, apresentação, 15h40, apresentação de vídeo, E logo depois o treinamento no Barradão, é isso aí galera, muito obrigado, valeu, curta, compartilhe, se inscreva, tamo junto!